Em Movie House, The Film Studio Tycoon, gerencie seu próprio estúdio, contrate talentos, escreva roteiros e grave filmes dos seus sonhos. Tudo isso enquanto lida com os caprichos dos seus fãs e as críticas. Galera, aqui quem fala com vocês é o André do Iso Games. E antes da gente mergulhar na gameplay, não deixe de dar aquela conferidazinha pra ver se você é inscrito no canal. Ative o sininho pra não perder nenhum novo vídeo. E fique à vontade para deixar seu like, ou seu dislike e também seu comentário. Então vamos lá, vamos conferir o game. O jogo? Bem-vindo aos anos 80, que isso? É, aqui ela deu as boas-vindas, falando que a gente vai lidar com as filmagens dos anos 80, produzir filmes, né? É isso aí. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, o nome da nossa companhia, vamos pôr o Iso Games, e a gente pode escolher um logo da nossa companhia. Essa companhia, né? Ô meu Deus do céu. A gente vai escolher aqui, vamos escolher esse daqui. O da pipoquinha tá legal, ok? Agora pediu pra gente clicar nesse lugar aqui e contratar um escritor. Vamos lá. Contratar um escritor. Vamos contratar essa daqui. Beleza. Agora pediu pra gente clicar aqui de novo e começar a criar o script. Ah, cara, a gente vai fazer um filme de thriller. Vamos lá. Ah, tem que pôr o nome? A volta dos que não foram. Não foram. Aí. Esse filme vai fazer o maior sucesso, cara. Meu Deus do céu. A volta. Agora a gente tem que colocar a menina que escreveu aqui, né? Ok. E agora? Ah, ela tá começando a escrever. E aqui a gente pode aumentar a velocidade aqui, né? Vamos aumentar. Não demora muito. Ela começou a escrever o nosso filme. A gente vai fazer a minha volta antes que não foram. Isso aqui é notícias, né? Ah, podemos clicar aqui e definir a história. A base na lua. A estação no espaço. Vamos colocar isso aqui no mar, velho. O que mais aqui? O vilão. O herói, né? O herói. O advogado, é isso? Vamos colocar o advogado aqui. E o vilão é a lei. País. Ai, completaram. De vez em quando, tem que ficar clicando aqui, ó. Porque ela vai dar opções pra gente escolher. Né? Nesse lugar aqui, ó. Ela vai dar opções pra gente escolher. O script está completo. O meu best. Ah, isso daqui deve ser a crítica e os fãs, né? Aqui em cima, aqui. Completar no canto superior esquerdo aqui. E aqui em cima deve ser nosso dinheirinho, né? O dinheiro que a gente tem. Agora ele pediu, pra gente completar a produção, a gente precisa de contratar um diretor. Ele clica aqui, contratar um diretor. Vamos lá. Hum, nosso diretor. Quem vai ser nosso diretor? Cara, você. Você vai ser nosso diretor. Vamos lá, cara. Tá, e agora o que a gente tem que fazer? Clicar no diretor? Não, não é no diretor. Volta. Produzir. Ok. Produzir. A volta dos que não foram. É nosso filme. Maravilhoso. E é um filme curto. E depois aumentando aqui, né? Depois aumentando. O filme curto. Tá, vamos lá. 40. Ah, vamos por 58 dias, né? O tempo de desenvolvimento. E vamos colocar aqui o nosso diretor, cara. Aqui, ele vai começar a produzir. Vamos botar a velocidade. Vamos colocar a velocidade aqui. Na produção. Action. A gente pode dar um zoom aqui, ó. Pra ver o cenário. Ah, tô falando que isso aqui é o dinheiro que a gente vai... A verba que a gente vai dar pro elenco. Vamos colocar um D, né? Pra gente não gastar muito no início. Hum, nossa, o filme tá dando certo, cara. Escolheram os atores. Tá. Essa daqui, a galera gosta mais dela. Ah, pode colocar os dois, né? Então, beleza. Ai, meu Deus. Esse filme nosso vai ficar maravilhoso, cara. Meu Deus do céu. Vou clicar de novo. Aqui tá falando a verba que a gente vai gastar nos lugares aqui. A gente tem que distribuir. A gente tem que distribuir, né? Tá, vamos colocar mais um pouco aqui. Pra galera, né? Isso aqui pros efeitos. E o design, vai. Vou deixar assim mesmo. Ok. Aí, ó. Todo mundo tá ficando feliz com o nosso filme. Acho que a gente já escolheu tudo já, né? A gente já escolheu tudo no nosso filme. Tá falando que o diretor precisa da nossa ajuda? Precisamos de mostrar a cena. Esqueceu? Então, contrate um. Contrate um expert. Vamos lá. De vez em quando aparece aqui. Quando eles precisam da gente, né? Precisa da gente novo. A produção está completa, cara. A bota de esquilão forro está completa. Ah, isso sim, velho. Beleza. Completar. E agora? Agora a gente tem que pôr no cinema, não? Distribuir. Distribuir. O que é que está aqui isso aqui? No festival. Vai ter um festival de filme. Vamos ver aqui. O que ele vai falar pra nós? Agora você pode distribuir. Filme nos cinemas, tá? Então deve ser aqui, né? Distribuir. Ok. Vamos clicar aqui e continuar. Deixa eu colocar meu filme. Tá. Abre o calendário aqui. Ok. Agora a gente tem que escolher a capa, cara, do nosso filme. Não, não é isso não. Vamos entrar no festival com o filme. A volta dos que não foram. Ok. Será que a gente vai ganhar? Ah, não. Esse aqui eu já vi, né? Esse aqui eu já vi. A gente entrou no festival. Ok. Distribuir também. Eu quero distribuir. O cinema aqui. Ah, aqui. Agora a gente pode colocar uma capinha. A volta dos que não... A nossa capinha aqui. Esse aqui dá mais dinheiro, ó. Vamos colocar esse daqui. 6 de 10. Ih, tá dando nota pra nós aí. 6 de 10. Não tá um filme ruim, não, né? Não tá um filme ruim, não, cara. Ok. A galera a mais. B menos. B menos. Não ficou um filme tão bom, não, cara. Tá falando do festival, cara. Tá passando um festival de filme ali, né? Tá passando um festival de filme ali, né? Tá passando um festival de filme ali, né? Aparece aqui um monte de coisa pra gente ler. Página de pesquisa. Vou clicar na página de pesquisa aqui. Hum, temos que estudar esse aqui. Ok. Vou começar a fazer a pesquisa disso aqui. Eu acho que é um estúdio maior, né? Ok. Agora eu vou começar a criar um novo filme. Novo script. Drama. As tranças da vovó careca. Da vovó careca, cara. Porque eu tenho até um botão errado aqui, cara. Careca. Aí. As tranças da vovó careca vai ser um drama. 36 dias, né? 28 dias não fica legal. Vamos por 36. Quem vai escrever vai ser a mesma aqui. Eu não vou contratar mais por enquanto, não. Vou esperar crescer o estúdio. A gente vai aumentar esse estúdio aqui também. Eu desceu. Contrataram o diretor. Peraí que ela tá perguntando alguma coisa pra gente. Vai ser... Vai ser no centro da cidade, né? Aqui o herói. Estão falando pra gente. Um cientista. Um herói. Ele precisa de pôr cabelo na vovó. E o vilão vai ser... Vai ser o diretor. O diretor, cara. Vamos lá. Completar. 36%. 356 de coraçãozinho. Isso aqui deve ser dos fãs, ó. Essa parte. Isso aqui deve ser da crítica. Vai ser o festival de filme aqui. Apareceu ali, mas sumiu do nada. A galera tá achando é bom aqui, meu. As tranças da favó careca estão prontas para produção. Produção. Peraí. Vou apertar aqui, né? Vou apertar aqui, senão não aparece. Vou apertar aqui, assim. Completar. Ok. Agora vamos começar a produção, cara. A tranças da favó careca, um filme curto. Ainda a gente não pode colocar e continuar. Vamos colocar o diretor, né? Colocar. Vamos ver aqui como é que tá a nossa pesquisa. Tá? Vamos fazer mais essa pesquisa aqui. Aventura, fantasia, romance. A gente tá fazendo ainda, né? Beleza. Já mudou até o cenário aqui já de novo, ó. Ah, ele tá pedindo alguma coisa aqui. Mas vamos ponder de novo, né? Pra gente gastar menos dinheirinho. No começo aqui, o dinheiro é curto, cara. No começo o dinheiro é curto. Mais coisa aqui. A gente tem que escolher os atores. Vai ser os mesmos, porque não tem outro. Não tem outro, cara. Produção, né? Vamos ver qual que é a próxima coisa aqui. A gente vai gastar como elenco aqui. Vamos colocar um pouquinho mais. O set de filmagem. Só vai gastando dinheiro aqui em cima. O dinheiro só vai caindo, mano. Vai derretendo. Vamos ver como é que tá. Pesquisa, a gente não tem nada. Você não mostra. Ainda pesquisa, mostra. Ainda a gente não tem nada. Aí vai terminar o filme. Pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais esse compilhinho do game. Um grande abraço a todos. E até a próxima. Valeu. É nóis. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.